Olá, olá! Sejam muito bem-vindos de volta ao Cabo Cinético. Eu sou o Adriano. E eu sou a Gazervici. E como não podia deixar de ser, sempre que nós cobrimos um festival, algum de nós fica meio doente. Desta vez sou eu, é assim a vida. Perdoem-me a minha voz levemente, rofenha. No dia 7 de Abril, o Cabo esteve presente no Festival Contacto. Um festival de fantasia e ficção científica organizado pela editora Imaginauta. O evento teve lugar no Palácio de Baldeia, em Benfica, e deu especial destaque à fantasia e sci-fi indie, aos talentos nacionais e às várias vertentes do género. Contou com a presença de editoras voltadas para a fantasia e a ficção científica, lançamentos de livros, um escape room, salas de jogos, uma zona Harry Potter e Star Wars e muito mais. Adriano, antes de passarmos por uma parte mais séria, queres contar a história do teu quase furto? Pois, o Edgar Ascensão nos faz postos alternativos, muitos giros para diversos filmes e eu decidi comprar dois deles. Mas fiquei tão entusiasmado que já ia sair do evento sem os pagar. Só para que conste, o Cabo não se revê nestas atitudes delinquentes. Fazemos aqui um especial destaque para a apresentação do livro Dragomante, escrito por Filipe Faria e ilustrado por Manuel Morgado, que foi apresentado pelo argumentista. Além do autor das Crónicas de Alaria e Felizes Viveram Uma Vez, descobrimos que o Filipe Faria também já escreveu para a Leopoldina. E estivemos à conversa com o Carlos Silva, da editora Imaginauta, e da organização do evento, que nos esteve a contextualizar sobre o que é, no fundo, o Festival Contacto. Sou o Carlos Silva, Lisboeta de Gema. Tenho uma vida dupla, ou seja, trabalho durante o dia em ciência e à noite dedico-me à ficção científica e fantasia, tanto escrever como editar e também organizar eventos. Esta é a primeira edição do Festival Contacto. Onde é que surgiu esta ideia? Já existem alguns festivais dedicados a estes temas em Portugal e, nomeadamente, também em Lisboa. Mas nós podíamos fazer uma abordagem mais familiar, mais dedicada à área envolvente. E daí temos decidido fazer em Benfica, no Palácio Valdáia, que é um equipamento cultural da Junta de Freguesia. E o que a gente tem visto é que, realmente, o que conseguimos atrair foi mesmo as famílias. Tivemos aqui pessoas dos 8 aos 80, já havia muita gente em carrinhos de bebé, que puderam tomar contacto. E daí o festival, o nome do festival, tomar contacto com estes mundos fantásticos de ficção científica. Como tu disseste há bocado, estamos quase a terminar a primeira edição do Festival Contacto. Que balanço é que nos podes fazer desta primeira edição? Tivemos bastante gente. Houve uma grande atração de pessoas mais novas, meninos de 15 anos, pelas zonas tabulares. E do Harry Potter. Pessoas mais velhas, por exemplo, têm aderido mais à Feira do Livro, ou aos jogos de tabuleiro, de cartas. Agora, aos jogos de tabuleiro e cartas, tem sido um pouco a família total. Nós estamos bastante contentes. Vieram bastantes pessoas, mais ou menos o que nós estimávamos, um pouco mais do que nós estimávamos, até acabar os bilhetes. Nós oferecíamos um bilhete a cada pessoa que entrasse cá como quase recordação. E eles se esgotaram, por isso foi mais do que nós estávamos à espera. Falaste nas zonas de Star Wars, Harry Potter e tudo mais. Existe a possibilidade de haver mais áreas específicas, tipo Star Trek ou uma coisa assim do género? Estaríamos completamente abertos a ter outras zonas, ou até mesmo outro tipo de atividades. Até estivemos a falar com algumas pessoas que disseram que nos iam dar sugestões para o futuro, e isso é sempre bem-vindo para nós. A Imaginalta vai estar presente em mais algum evento? Quais é que são os planos para o futuro, a partir de agora? Nós, no Festival Contato, lançámos um livro. Lançámos o Comandante Serralos Expansão, que é o segundo volume de uma antologia. E, essencialmente, agora até o final do ano, vamos lançar livros. Mas estamos também sempre abertos a receber romances, para editarmos, vermos se queremos apostar ou não nessa pessoa e editarmos. E depois, a Imaginalta costuma dar algum apoio a outros festivais. Por exemplo, no Sci-Fi LX, vai acontecer agora em junho, se não me engano. Nós gostamos de dar algum apoio na parte de literatura. No Fórum Fantástico também, quando nos pedem ajuda, a gente tenta sempre ajudar. Por isso, não será um evento sobre o nosso nome, mas continuaremos a ajudar outros eventos. A utilização do Palácio de Baldaia em Benfica, por ser um espaço cultural, foi algo já pensado? Nós estamos à procura de equipamento cultural que tivesse possibilidade de acolher um evento deste tipo. E o Palácio de Baldaia foi um dos que nos chamou mais a atenção, até porque eu e o Tomás Agostinho, digamos, núcleo duro da Imaginalta neste momento, somos os dois de Benfica. Mas sim, nós pensámos o que é que nós tínhamos aqui à volta de nossa casa, para podermos devolver à comunidade. Acho que era a nossa ideia mesmo, era envolver a comunidade à nossa volta. E também é muito bom, se calhar, pessoas que não conheciam este equipamento puderam conhecê-lo, que não seja aqui do Benfica, por exemplo. Já temos pessoas de outros pontos da cidade que vieram cá conhecer este palácio. Que conselho darias a pessoas que querem seguir algo dentro deste ramo? O melhor conselho que eu posso dar é para as pessoas não terem medo de sair da sua zona de conforto. Ou seja, uma pessoa pode pensar ah, eu não gosto de fantasia porque não gosto de dragões. Não quer dizer isso. Existem imensos mundos que podemos explorar dentro da fantasia. Eu próprio gosto mais, por exemplo, de uma fantasia urbana ou uma dark fantasy do que uma fantasia medieval. E isso não me faz mais ou menos conhecedora do género. Acho que é realmente ter a liberdade de escolher o que se gosta de ler. E é isto. O nosso grande obrigado à Imaginalta e ao Festival Contacto pela disponibilidade e pelo fantástico evento. E esperamos voltar-vos a ver no próximo ano em mais um Contacto. E até a próxima. Tchau, tchau.